E aí pessoal do Youtube, aqui é o Jota Turbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo vamos abrir mais dois pacotes de figurinha Marvel Aniversário de 80 anos Uma coleção bem legal aqui de figurinhas, lançada pela Panini Eu já fiz um review mostrando o álbum, caso vocês não viram é só dar uma olhada na playlist Marvel aqui do canal Cada pacotinho custa 3 reais e vem com 4 figurinhas e 1 card Mostrar aqui a embalagem né, a embalagem é praticamente a capa do álbum né, que tem aqui os personagens E aqui atrás escrito Marvel Aniversário e Marvel 2020 Vamos abrir aqui o primeiro pacote e vamos ver as figurinhas e os cards deles Vamos lá Começamos aqui com o card 6, foca a câmera Vocês podem ver aqui né, é 6 de 50, né, então o total de cards são 50 Então vamos lá, 1, 2, 3, virou E tiramos aqui o rosto do Homem-Aranha Como vocês podem ver o card é bem bonito né, bem chamativo né Tiramos aqui o rosto do Homem-Aranha Bem legal esses cards né, é uma imagem mais bonita do que a outra Opa, tá difícil de falar um pouquinho, a gente consegue É uma imagem mais bonita do que a outra E aqui a gente tirou aqui o Homem-Aranha O Miranha Então vamos deixar aqui de lado o card e vamos ver as figurinhas Mostrar a parte de trás das figurinhas né, vocês podem ver aqui né, Marvel 80 anos Marvel Aniversário Da Panini Então vamos lá 1, 2, 3, virou Tiramos aqui, deixa eu ver aqui Eu não consigo identificar de que HQ é esse né Mas é uma das figurinhas especiais que elas são brilhantes em volta né Vocês podem ver aqui Bem legal Próxima figurinha aqui Nossa, a gente tirou o Donald né, o Pato Donald Esse é alguma sátira né Como vocês podem ver é um jornal né Uma sátira aqui De alguma HQ de 1976 Que é um personagem que lembra muito o Pato Donald Próxima figurinha Tiramos aqui o Hulk Aqui ó Ele se olhando no espelho né Ele normal e ele transformado né Bem legal E a próxima figurinha Tiramos aqui uma figurinha do Capitão América Capitão América aqui Segurando uma arma né Que não é muito comum Ver o Capitão América segurando uma arma Mas está aqui Parte de cima né Então deve ser uma figurinha dupla Aqui do Capitão América Ok Já aqui de lado as figurinhas E vamos abrir aqui o segundo pacote Então vamos lá Tiramos aqui o card número 15 15 de 50 Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3, virou Aqui se eu não me engano aqui Isso aqui é uma figurinha da gerações né Deixa eu ver aqui Isso mesmo Gerações É o nome desse card O card número 15 Da nossa coleção aqui Então ainda não tirou o card repetido Isso é bom hein Vários Heróis né Da Marvel Isso aqui se eu não me engano aqui É a Capitã Marvel né Aqui no meio Bem legal E como vocês podem ver Ela tem tipo um alto relevo né Como vocês podem ver Bem legal mesmo Então Vamos deixar o card aqui de lado E vamos ver aqui as 4 figurinhas Vamos lá Focou 1, 2, 3, virou Tiramos aqui uma Personagem aqui Do que deve ser do HQ Né Do Capitão América Que vem no álbum né Que no álbum tem um HQ exclusivo Onde você completa Colocando as figurinhas né E como vocês podem ver Essa aqui é uma figurinha especial até Que você destaca ela aqui do lado Então é uma figurinha inteira Que você cola Na HQ Para poder completá-la né E pelo que eu vi Essa personagem aqui Ela é exclusiva Daquele HQ Então vamos para o próximo aqui Tiramos aqui uma capa De um HQ dos Avengers né Como vocês podem ver aqui Né O Capitão América Homem de Ferro O Thor E vários outros personagens Aqui Até personagens aqui Do X-Men né Que fora o filme né Que é pelo HQ O X-Men também Aparece nos Avengers né Que legal Mas nos filmes Infelizmente Não uniram eles né Que eu achei uma pena Próxima figurinha Mais uma capa aqui De HQ Aqui do Quarteto Fantástico O Quarteto Fantástico Aqui foi lançado Em 1º de Novembro né E custava 10 centavos Não consegui identificar Aqui a data né Da HQ Mas está aqui O Quarteto Fantástico E a última figurinha é Aqui o Justiceiro O Justiceiro Aqui né Eu curti o jogo Que tinha Eu acho que era O Super Nintendo Dele Gostava muito de jogar HQ dele Eu li pouco Mas do que eu li Eu gostei né Então está aqui A última figurinha Do vídeo O Justiceiro Ok Então deixa eu mostrar Todos os cards E figurinhas que vieram No vídeo de hoje Cards veio O Rosto do Homem-Aranha E o card Gerações Que o card Número 6 E 15 Aqui da nossa coleção Figurinhas veio O Justiceiro A capa do Quarteto Fantástico Uma capa Do Avengers Essa personagem aqui Do HQ Do Capitão América O próprio Capitão América Aqui uma imagem Bem legal do Hulk Esse aqui Que é uma sátira Deve ser do Pato Donald Que eu não sei O que seria E esse personagem Aqui Que é a figurinha especial Que eu também Não consegui identificar Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo Trazendo essa coleção Bem legal Que são As figurinhas Da Marvel De 90 Ou 90 não 80 anos de aniversário Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o J Turbo E até a próxima Até a próxima